Olá pessoal, ontem no programa Nossa Maior Riqueza é Nossa Gente você conferiu um pouquinho da história do nosso artista aqui de Piuí Juninho do Ateliê Angela Arantes e agora tem mais história pra contar Juninho, continua aí Juninho, tivemos a Expo Piuí e tivemos uma sensação no nosso estúdio que foi a Nossa Senhora em madeira que você colocou, fez o favor de colocar na frente do estúdio onde todo mundo passava, devotos passavam, queriam tirar fotos conta pra gente a história desta Nossa Senhora que você quintalhou, né? Sim, essa Nossa Senhora tem seis anos que a gente fez ela foi praticamente um trabalho buscado de realizar aquilo de mim uma peça que foi a primeira peça grande que eu fiz sempre eu fiz peças menores e eu busquei um desafio porque a dinâmica de construir uma peça no formato ideal do tamanho dessa Nossa Senhora é um pouco mais complicado então a gente buscou fazer esse trabalho pra, primeiramente, um desafio segundo, quase uma promessa porque eu queria ter um trabalho que todo mundo pudesse olhar com os bons olhos, né? eu trabalhar, o Juninho fez um trabalho bacana e ela acabou transformando pra gente numa espécie de defessora da nossa loja ela nos protege em todo sentido ela nos guia em todo sentido ela já teve oportunidade de ir pra outras casas pra outros lugares eu não consegui vender então o padre do santuário de Campos Altos foi na minha loja quando era em outro lugar era lá embaixo, lá no Getúlio Vargas ele esteve lá, abençoou ela então é aquela fé que tem pela Igreja Católica a imagem abençoada nunca pode ser vendida então essa vai seguir até o fim da minha vida com a gente então é um projeto que a gente fez e que se transformou nós tivemos ela há vários anos entrando na arena da exposição ela vai caminhar comigo em todas as festas que a gente vai estar fazendo e é um projeto que realmente ela abre caminhos é a mãe que abre os caminhos pra gente a minha fé por ela, com a minha esposa ela já nos deu muitas graças ela já nos abriu muitas portas nos momentos mais difíceis principalmente nessa parte da pandemia ela nos deu realmente aquilo que a gente precisa o dia a dia e Juninho, quando você chegou e montou o ateliê de onde surgiu essa ideia de colocar o nome de Angela Arantes? o negócio foi o seguinte eu e a Márcia a Márcia saiu da Santa Casa eu estava com a sapataria estava saindo também a Márcia ficou desnorteada no primeiro momento eu também desesperado porque a situação ia ficar um pouco ela já estava desgostoso então o que a gente pensou? o que a gente vai fazer? a Márcia falou é a minha idade já mexer com o professor de novo trabalhar em outros setores eu não sei o que eu vou fazer e uma amiga dela amiga da Márcia que hoje é uma grande amiga minha também lá de Belo Horizonte e ela chegou pra gente e falou assim olha Márcia você é tão prendada você sabe fazer tanta coisa o Júnior também sabe fazer tanta coisa monta um ateliê pra vocês segue o exemplo que a sua mãe tinha monta esse negócio aí nós idealizamos eu falei vamos nessa vibe? vamos fazer? vamos eu fechei a loja num dia vendi tudo o estoque apuramos o dinheiro ela apurou o dinheiro que ela entrou na Santa Casa e nós começamos a nossa loja era debaixo do porão onde a dona Angela trabalhou era aquilo ali e a minha lojinha do outro lado que eu trabalhava com escultura com ferragem ela era dois e meio por seis era a minha loja e minha oficina e isso foi o começo inclusive era que a gente dividiu aí ficou três por dois e meio a esposa olhou na cabeça olhei e falei gente como é que nós vamos pôr móveis aqui dentro como é que nós vamos pôr as coisas aqui dentro é trem demais é muito espaço vazio e nisso a gente deu o primeiro passo trabalhamos bastante já eu fui obrigado a pegar o espaço do fundo nesse espaço que já era maior eu passei a oficina para o fundo deixei a loja toda naquele espaço seis meses depois eu já fui obrigado a pegar a sala da casa da dona do cômodo que eu ocupei a frente da casa dela aí eu já ocupei o espaço do fundo e aí com o movimento começou muito grande aí me pediu o cômodo porque ela viu que estava muita poeira muito movimento eu falei eu vou ser obrigado a parar ou então sair procurando outro lugar aí numa saída minha para a Capitólio por acaso a gente já tinha procurado vários lugares inclusive a gente tinha entrado num pregão da prefeitura a gente tinha um cômodo lá da praça Padre Uberico a gente tinha pegado ele mas já estava mais quase dois anos na pandemia aquilo estava rolando e não dava certo eu falo que a mão de Deus é ela segurando a Nossa Senhora segurando isso aqui para a gente eu passei na porta a Lugas falei para ela ela falou segura aí não sai daí não estou indo agora e é isso que aconteceu começamos aqui já tem dois anos que a gente já está nessa luta e cada dia melhorando mais passamos essa além da pandemia tivemos esse transtorno que teve aquela pedra que caiu no Capitólio nesse período de janeiro até comecinho de agosto não foi fácil confesso que a gente teve oportunidade de fechar eu até não ela eu bati firme e falei nós não vamos fechar essa loja porque o nosso projeto ele não é nosso ele é dela a Nossa Senhora que nos deu isso aqui e ela não vai deixar isso aqui fechar e hoje eu tenho que agradecê-la mais uma vez de tudo que a gente passou é é na divergência que a gente cresce é isso eu sempre penso é o ouro ele ele consegue ser forjado é no fogo e é assim que a gente consegue ver a gente sensacional Juninho e pra você que quer vir aqui no ateliê Angela Arantes qual que é o endereço? aqui é Rua João Leite 188 em frente ao Parque Exposição na saída pra Capitólio e reparem tudo aqui tudo inclusive essas potronas que estamos sentados aqui esse cara que fez essa dupla sensacional Juninho e Márcia que fizeram tudo aqui com muito carinho e tá aqui pra vocês galera então venha pra cá isso aí gente venha pra cá venha conhecer venha tomar um café venha degustar até um queijinho também venha degustar um queijo uma cachaçinha fina um cafezinho dos melhores vem pra cá conhecer Juninho muito obrigado pela entrevista agora eu sou mais fã teu ainda eu já fui você foi um cara que me acolheu no começo quando eu cheguei aqui pô pança você então assim eu te agradeço de antemão te agradeço em nome de toda onda oeste te agradeço por mim por toda a minha família que sabe de você que eu fiz questão de falar você pra mim é um ícone parabéns muito obrigado pela chance de ser teu amigo muito obrigado eu agradeço a recíproca verdadeira você é um cara fantástico espero ter a oportunidade de conhecer sua família tá e quanto é certeza você tá numa rádio que faz a diferença você tá com o pessoal que faz a diferença e meu coração bate forte quando eu vejo a onda trabalhando com a gente um abraço gente muito obrigado Juninho eu sou teu fã eu sou o André Pança esse é o quadro Nossa Maior Riqueza é Nossa Gente diretamente da cidade de carinho Piuí e aí pessoal curtiu o nosso programa então faz o seguinte se inscreve no nosso canal participa aí e você que gostaria de homenagear alguém que fez parte da sua história fez parte da sua cidade manda um e-mail pra gente entra em contato com a Onda Oeste que fez parte da sua história